Eu sou o autor e editor do Google, vai em todas as pessoas. Ajuda todos os alunos aqui, o mais iniciante, que toca menos tempo, Eduardo França, já esqueci o seu nome. Lucas Escondorão. Essa é a banda Contra Tempo. Lucas Escondorão. 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 Mas ação dessa grande ici e um minuto melhor Fimful Bob Simosto Mas ação dessa grande justa foam e um minuto melhor e um merema E um minuto melhor Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.